Tentar voltar para o G4 na tabela de classificação era o grande objetivo do Atlético de Cajazeiras que queria se aproveitar do grande número de desfalques que o Campinense tinha na noite de ontem. Nada menos que cinco rubro-negros não puderam entrar em campo diante do Truvão Azul. Mas a Raposa queria mostrar competência para o torcedor que compareceu ao amigão. Só que isso não seria muito fácil. As chances de gols eram raras. Arriscar era preciso para tentar abrir o placar. O Atlético pouco incomodava. Mas levou alguns sustos no fim do primeiro tempo. Mas nada que fizesse o placar sair do zero. Nos minutos iniciais do segundo tempo, expulsão do preparador de goleiros do Campinense Alexandre Laguza fora de campo. E do camisa oito do Atlético, Benner, dentro das quatro linhas. Com isso, Sérgio Chino optou por mudanças no time, com a entrada de Augusto e Léo Ceará no ataque. O torcedor raposeiro ainda esboçou uma pedida de penalidade neste lance, o que não foi atendido pelo árbitro Éder Caxias. Ficar com um jogador a mais em campo ainda não estava sendo o suficiente para a Raposa ter mexido no placar. Gilmar chegou perto de marcar. A pressão começava a aparecer com o fim do jogo. O campinense conseguiu ainda meter uma bola na trave. O gol não queria sair de jeito nenhum. Mas por pouco, quem não saiu derrotado no último minuto da partida foi o rubro negro. Para o Atlético, segurar a pressão e sair de Campina Grande pontuando foi um bom negócio. A gente sabe como é difícil vir aqui e ainda com o jogador a menos, conquistar um empate aqui para nós foi uma vitória hoje. A gente sabe que tem totais condições de estar no G4, a gente está ali brigando, sabemos também da qualidade das outras equipes, mas a gente vai em busca, a gente quer muito essa classificação e vamos lutar para isso. Apesar do empate, o campinense permanece na segunda posição do estadual, só que agora um pouco mais distante do líder Botafogo. E seguido de perto pelo Autoesporte, que está a três pontos do time Cartola.